Música Alô galera, sou o Cristiano Araújo, estou aqui para parabenizar os independentes por 60 anos de sucesso, de muito sucesso. Com certeza o Barretão é a maior festa sertaneja, a festa do peão do Brasil e é o sonho de consumo de qualquer artista e eu fico muito feliz de já ter cantado e de poder cantar ainda lá. Um beijo para vocês, parabéns independentes! Música Barretos 2015 60 anos De 20 a 30 de agosto, aqui se faz história. Música Música